Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade, dando continuidade a esse livro muito importante para nós, Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos, através de Roberto Lúcio de Souza. E hoje vamos trabalhar o capítulo 15, que ele intitulou Mediunidade e Solidariedade. Ele pega uma palavra que está anotada em Lucas, capítulo 10, versículo 35, que é a expressão do bom samaritano, da parábola, em que fala assim, É a parábola conhecida do bom samaritano, não é que aquela criatura descia de Jerusalém para Jericó, e aí ele é assaltado, está lá caído, e passa o sacerdote, passa o levita, e não socorre. E até que vê um samaritano que é considerado uma pessoa de má vida, e isso ocorre e tem todo aquele cuidado. Essa parábola Jesus contou quando alguém perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, ele deu essa parábola belíssima, que a gente poderia citar muitos programas analisando, mas não é o foco desse estudo nosso. Então, ele começa, Mediunidade e Solidariedade. A vida é como uma viagem. Há sempre um momento de partida e um momento de volta. E aqui é um primeiro ponto que a gente tem que pensar, pensar e meditar. Queridos, é impossível ser médium se eu não gosto de gente. O contato social, ele é importantíssimo para todos nós, e para o médium, esse contato é muito importante, porque é esse enriquecimento das experiências pelo contato com o outro que vai fazer com que a gente tenha arquivo. É isso. Está lá no Livro dos Médiuns. Médio é o intérprete dos espíritos. Eu só posso interpretar alguma coisa se eu tiver material. Se eu não tiver material, eu fico naquela monoideia, naquela ideia fixa, naquela posição de dono da verdade. Já reparamos, meus queridos, que quando eu entro nessa esfera da inflexibilidade, que tem que ser só do meu jeito, em que eu nem deixo o outro falar e o outro apresentar a proposta, eu já pego logo, já corto e coloco do meu jeito. Como isso me empobrece, como isso me isola. E se eu tenho essa dificuldade no meu relacionamento, do dia a dia, como é que eu vou ser um bom médium? Como é que eu vou interpretar? O que é o espírito? Está lá no capítulo primeiro de O Livro dos Médiuns, das noções preliminares. Há espíritos? Ou melhor, existem espíritos? E aí ele vai, Kardec vem falando, que a dificuldade na compreensão dos espíritos é quanto à sua natureza. E a questão, a definição, o conceito de espírito é claro. Os espíritos são as almas dos homens. Então não acrescenta e nem tira nada, somos nós. Então, só porque estar sem o corpo vai ser mais fácil? Não, porque vai continuar pensando, vai continuar querendo. Então esse pensamento, o pensar, o sentir e o querer, o agir, continua, meus amigos. Então é essa necessidade da gente começar a perceber, e eu acho que isso é um dos grandes prêmios que a mediunidade oferece a todos nós, para perceber como é que o outro funciona. E isso ajuda no nosso relacionamento, que é a compreensão. Tem coisas que você não precisa se aborrecer, por quê? Porque o outro pensa assim. Ah, mas está certo? Pode não estar certo. Mas ainda é o momento do outro. Então eu não tenho que trazer esse aborrecimento, esse desconforto, para a minha vida. Mas eu posso o que, ajudar? Ah, vamos ver como é que é possível ajudar. E essa é a grande experiência, é o grande alargamento que a mediunidade traz para nós. Para quê? Para a gente alçar planos superiores de vivenciações. Vamos imaginar Jesus entre nós, gente. E ele conviveu com a gente. Imagina. Imagina. Olha o grande amor. É esse grande amor que a gente está conquistando aos pouquinhos. E ele continua a nos falar, o Espírito Carlos. Infelizmente, muitos de nós, ao partirmos, acreditamos abandonar determinadas vivências, esquecendo-nos de que as aferições são primordiais para o nosso crescimento. Assim sendo, precisamos atentar para essas situações. Aí ele vem. No campo da mediunidade, existem muitas idas e vindas. O trabalho de contato com entidades sediadas em outros planos é sempre iniciado com um movimento de saída. E ocorre também uma volta ao estado natural do médium no encontro com a própria personalidade. Aqui é uma das vertentes, das definições do transe. Observa só. Mesmo o médium consciente, ele vai ter que ceder um espaço daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente. Para quê? Para que o outro se expresse. Isso consiste na mediunidade. E isso consiste numa saída. Eu vou sair do meu ponto de vista. Eu vou sair da minha vivência. Eu vou sair até do meu tempo para expressar um outro tempo, uma outra vivência, um outro ponto de vista. Isto é que, na verdade, é o transe. Então, o médium sai depois, quando acaba a comunicação. Ele volta. se encontra com a sua própria personalidade, com o seu próprio dia a dia. É essa seção de espaço, vamos dizer assim, que caracteriza o transe mediúnico. e ele coloca para nós. Todo esse processo é antecedido por boa vontade através dos sentimentos íntimos da criatura, os quais são responsáveis pela afinização com as ideias na comunicação com o outro. E aqui ele fala um primeiro momento que é a boa vontade. E boa vontade é o quê? De servir, gente. A gente não está na mediunidade para ser servido, embora, embora, magnificamente, ou generosamente, a gente recebe muito, e muito, muito, muito mesmo. Mas o grande papel é a boa vontade é a boa vontade, é o desejo de ajudar. E, por isso, ele coloca a figura do samaritano, do bom samaritano, para a nossa reflexão. E é essa a melhor posição, né? Para quê? Se eu tenho a boa vontade, eu vou ter a afinização com as ideias na comunicação com o outro. Eu vou vê-lo do jeito que ele está, sem criticar, sem repreender. Eu vou ver o que eu posso fazer dentro daquela dificuldade que me é apresentada no momento. E aí ele vai encerrando esse parágrafo dizendo assim, nesses momentos de ocorrência de trocas, estas redundam em tratamento e auxílio para ambas as partes, sendo que o médium cristianizado teria maior responsabilidade quanto à qualidade de energias oferecidas no intercâmbio. Então, é tratamento e auxílio, e eu gostei de ambas as partes, porque é assim, né? Como a gente aprende no contato com a dor do outro? É um aprendizado muito grande. Como a doutrinação para o espírito serve para o médium também. E aí ele fala que o médium cristianizado, quer dizer, aquele médium que procura exercer a sua mediunidade pelos padrões de Jesus, ele tem uma responsabilidade quanto à qualidade das energias oferecidas ao intercâmbio, porque a gente tem aprendido a necessidade do preparo para a tarefa. E a gente já aprendeu que concentrar não é parar na hora e apertar assim o narizinho e fechar os olhos, não. Estar concentrado, preparar-se para o trabalho é uma opção diária. É no dia a dia mesmo. Paulo de Tato não diz que a gente vive rodeado por uma nuvem de testemunhos? É isso. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Hoje, estudando do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, o capítulo 15, que fala sobre mediunidade e solidariedade. E ele continua nos falando assim. Muitas vezes, oferece-se o que se tem de bom e a ajuda sobre a ação da misericórdia se faz precisa. Entretanto, terminada a assistência em si, é comum aos trabalhadores do atendimento fraterno saírem da sintonia, inclusive com o esquecimento da responsabilidade na continuidade do socorro. E aqui é algo que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Olha só. O trabalho de assistência é feito. Eu tenho que carregar o espírito comigo para a minha casa? Não. Eu tenho que ficar o tempo todo pensando no que aconteceu? Não. E em alguns de nós, a misericórdia atua de tal forma que a gente até passou o trabalho ali naquele primeiro momento, a gente está lembrando, e depois a gente até esquece. E é algo muito bom. Mas, Lué, como é que eu vou continuar atendendo se eu esqueci? Vamos lembrar que o bom samaritano, ele saiu. Ele saiu do ambiente. Ele fez o que eu tinha que fazer e saiu do ambiente. Mas falou assim, se precisar de alguma coisa, coloca na minha conta. E muitas vezes, meus amigos, através do sono físico, nós somos convocados para essa continuidade da assistência, para essa continuidade no atendimento. A gente é convocado para dar uma chegadinha até ali, para falar alguma coisa. Até a nossa expansão fluídica ou expressão fluídica também pode ser utilizada. E daí a responsabilidade da prece, de não comentarmos, e aí vem a ética espírita. A gente não tem que estar expondo a vida daquele companheiro que chegou. Porque muitas vezes ele não fala tudo. Ou a gente não consegue expressar tudo. A gente percebe determinadas situações. E aí a ética, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu gostaria de confidenciar algo, alguém, e daqui a pouco a minha vida está sendo exposta. Então, por que eu vou fazer isso com o desencarnado? Só porque ele não tem corpo? E muitas vezes, essa atitude leva a uma descrença, a uma dúvida em relação ao trabalho de Jesus, em vista daquele espírito e de outros também. Então, ele continua a nos falar assim, lembremos-nos das palavras de Jesus quando narra a palavra do bom samaritano. Aquele homem havia se enchido de compaixão por aquela criatura ferida, ofertando o melhor de si no atendimento, levando o irmão a uma situação de melhoria e assumir a todo compromisso com os recursos que foram investidos. Mas, não ficou por aí. Ao ter a certeza da recuperação do outro e, diante de ser preciso afastar-se do companheiro, tratou de lembrar-se da necessidade da volta para aferir os resultados. Então, vamos pensar que ele começa falando assim, a vida é como uma viagem. Há sempre um momento de partida e um momento de volta. E ele fala um outro parágrafo. No campo da mediunidade, existem muitas idas e vindas. Eu lembro do amado Leão Deni quando ele fala da lei circular, que é muito interessante, que a vida é como se fosse uma espiral. a gente passa pelos mesmos pontos. Só que, quando a gente passa, a gente já deu uma volta. E que volta é essa? É o enriquecimento das experiências. É isso, gente. A gente tem que estar atento a essa convivência. Porque eu saí de um ponto. Quando eu saí, eu fui à minha ida, essa minha viagem, eu tive contatos, eu tive pensamentos, eu tive leituras, eu tive aprendizados. Tudo isso enriqueceu o meu arquivo de experiência. E aí é a hora de voltar. Quando eu volto, enriquecido pelas experiências, eu não vou dar a mesma resposta. Eu posso até dar a mesma resposta. Mas eu já tenho condições de dar uma resposta melhor que vai fazer com que eu acenda, com que eu vá para a frente, com que eu vá para o alto. E essa, esse é o belo movimento da vida. Essa é a beleza da oportunidade, da lei de progresso, da oportunidade evolutiva. Então ele fala, ele não ficou por aí. Ao ter a certeza da recuperação do outro, e de antes de ser preciso afastar-se do companheiro, tratou de lembrar-se da necessidade da volta para ferir os resultados. E é a avaliação que os amigos espirituais fazem do atendimento. Quantas vezes na casa espírita, os espíritos chegam e falam assim, ah, mas eu já conheço aqui. Eu já vim três, quatro, cinco vezes. E aí a gente vai falar da experiência do Leão Deni, que são, eram, né, 30 salas de atendimento espiritual. E aí o espírito da vida, ele passa por várias salas. E por que isso? É um trabalho terapêutico. Vamos pensar num ambulatório em que tem várias especialidades. Embora seja o mesmo trabalho, mas as necessidades nossas são múltiplas, meus queridos. A gente não tem uma doença moral só. A gente não tem só uma dificuldade. São várias. E cada sala, na verdade, e cada médium, na verdade, tem a sua especialidade no atendimento. é isso que precisa ser percebido. Então, vamos lembrar do samaritano? Ele ofereceu o óleo, ele ofereceu o vinho, que era o que ele possuía, o animal, e colocou a criatura no animal que ele possuía. Mas a partir dali, ele levou para a hospedaria. Por quê? Na hospedaria, é que ele teria a cama, ele teria o banho, ele teria o alimento, não é isso? Então, é essa avaliação, e quando ele voltasse, ele ia ver em que estado estava a criatura. Precisou de mais alguma coisa? Houve mais alguma despesa? E é esse o trabalho que os amigos espirituais fazem no atendimento e no tratamento espiritual, inclusive com a gente, percebemos? Alguns amigos viam nas salas da casa de Leão Deni, alguns espíritos com espécie de pranchetinha anotando. A pessoa falava assim, olha só, e está anotando para ver se eu estou trabalhando certo? Gente, vamos sair dessa posição de acusação e de vitimização para a gente parar e olhar a situação de assistência. A gente pode ver assim, que estão anotando para ver o que é que esse médium precisa para trabalhar melhor. O que é que a gente pode oferecer para ele, intuir, para que ele seja cada vez o melhor instrumento, o instrumento mais útil? E, na verdade, ser um melhor instrumento, um instrumento mais afinado, não é, vamos dizer assim, um brinde, um prêmio para a espiritualidade, não. É uma possibilidade que cada um de nós pode ter, pode viver, pode sentir. É a isso que a gente é convocado, é ajuda. Então, eles são os bons samaritanos, né, que vão e voltam e, ao longo do tempo, estão a nos ajudar. e aí ele continua. Além disso, assumiu para si o bom samaritano, o ônus da ajuda constante na certeza de que aquele que é colocado em nossa porta é alguém que o Pai nos oferece como instrumento de aprendizado e aprimoramento. E aí, a gente lembra que alguns companheiros, né, do movimento espírita, quando alguém chega e fala assim, eu sou médico, quero fazer a caridade, esses companheiros falavam assim, o tipo falava isso, olha, vai estudando, vai trabalhando, a questão da caridade vem depois. Porque, na verdade, o aprendizado e o aprimoramento é nosso, não é para o outro. O outro, ele vai receber, ele vai aceitar aquilo que ele quiser. E muitas vezes nas reuniões de atendimento espiritual, através da mediunidade, a gente fica envergonhado com o sentimento, a nobreza daquele espírito que muitas vezes ele está numa situação da revolta, causando até o mal pela incompreensão de um ponto, por uma situação pequena. E ali, naquela reunião, pelo esclarecimento, pelo diálogo, a chamada doutrinação, quando ele entende aquilo, é muito interessante, meus amigos. E eu vivenciei muito isso. É como se ele abrisse os olhos e falasse assim, ah, então é isso. E aí, eu já vi companheiros saírem da reunião arrependidos, pedirem desculpas até, pela forma de chegada. Olha só. e daquele momento você percebeu a nobreza do sentimento daquele companheiro que estava equivocado só num ponto. Então, quem é que ganhou ali? Foi um médium que aprendeu, fomos nós médium que aprendemos, e tivemos ali uma lição. Uma lição de quê? Como agir, como fazer, como falar e a importância de não julgar o outro pelo primeiro movimento que ele nos apresenta. E isso é utilíssimo na nossa vida de relação. Então, na verdade, quem é que fez a caridade, hein? A gente está pensando, né? Foi a gente que é muito bom ou foi a misericórdia divina proporcionando que aquele alguém fosse colocado na porta da nossa mediunidade? para que todos nós nos aprendêssemos e nos elevássemos. E ele encerra dizendo assim, não nos esqueçamos, portanto, de mantermos através da oração em contato e em atitude de socorro e solidariedade em favor daqueles que um dia passaram pelos nossos trabalhos de intercâmbio e auxílio fraterno. Então, ele fala o seguinte, é através da oração. Então, ah, mas eu não lembro o Espírito que foi. Não faz mal, vamos orar. Senhor, não é? E a oração final de todo o trabalho de atendimento. Senhor, abençoe a todos esses irmãos que hoje estiveram, que passaram por essa sala, que eles possam continuar a receber a luz do teu amor, que eles possam ter o progresso, a alegria de estar contigo. Não é essa a oração final do trabalho? Então, é essa a questão. E a gente pode estender isto no nosso dia a dia. Senhor Jesus, obrigado pelos Espíritos que passam pelo nosso caminho, porque se a gente pensar bem, a vida é uma constante reunião mediúnica. nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa relação. Então, que a gente possa abençoar e oferecer sempre o melhor a todos aqueles que direta ou indiretamente cruzarem os nossos passos impressionando ou não a nossa sensibilidade. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.